Ok, internautas da JMV TV, voltando aqui com JMV Notícias. Está aqui no site da Prefeitura de Timbó. O Timbó foi o único município de Santa Catarina, até agora, isso em situação de emergência, em que todos os trabalhadores poderão sacar o saldo do Fundo de Garantia até o limite de R$ 5.400, porque a Caixa Econômica Federal entendeu como correto o argumento da Prefeitura de Timbó, de que em Timbó todos os moradores direta ou indiretamente foram atingidos pela enchente de setembro. Desde o início, em reuniões com a Caixa Econômica Federal e com membros do governo federal em Timbó e também em Brasília, o prefeito disse que defendeu que a cidade foi atingida como um todo em uma das piores enchentes da história. Portanto, não se teria como liberar, segundo o prefeito, o FGTS para uns e deixar os outros de fora. Agora, o próximo passo, também estou dando uma olhada aqui no site da Prefeitura de Timbó, é o cadastramento dos trabalhadores que desejarem fazer o saque. As datas locais, para isso, estão sendo negociados junto à Caixa Econômica Federal e a Prefeitura dará uma ampla divulgação quando tudo estiver definido. Eu quero mandar um parabéns aí para o prefeito Laércio Schuster. Ele foi algumas vezes lá para Brasília, conversou aqui com o pessoal da Caixa Econômica lá em Blumenau e foi a Brasília. E o FGTS, portanto, aí a boa notícia vai ser liberado para todo mundo aqui em Timbó. E eu recebo nesta tarde o presidente da CDL aqui de Timbó, Geraldo Sese. Geraldo, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Salmos, é um prazer estar aqui. Boa tarde a todos os internautas que estão nos acompanhando. Você viu essa notícia, fundo de garantia para todo mundo, hein? É, como você falou, o prefeito está de parabéns, porque aqui em Timbó eu acredito que todos foram afetados indireta ou diretamente. Exato. E mais recurso, mais dinheiro também circulando comércio, né? Sim, com certeza, porque muitas pessoas foram afetadas e esse dinheiro entrou numa hora boa para todos eles tentarem de uma forma ou de outra comprar alguma coisa que necessitam, né? Exatamente. Olha, a campanha Internautas, campanha Natal, promoção Natal Mais Encantada CDL, já começou no sábado passado e justamente convidei o presidente da CDL, Geraldo Sese, para a gente falar a promoção Natal Mais Encantada. O que vão ter neste ano novidade, promoção, enfim, conta para a gente. Essa promoção nós criamos para incentivar o nosso cliente a adquirir mercadorias na nossa cidade. Então é uma forma de a gente presentear o cliente que está comprando nas lojas que estão participando da promoção. São 68 lojas participando dessa promoção e estão todas elas identificadas com banho e cartazes, né? Ela começou agora dia 1º de outubro e vai se estender até dia 23 de dezembro. Nós vamos ter o primeiro sorteio dia 31 de outubro, o segundo sorteio dia 30 de novembro e o último sorteio dia 23 de dezembro, que é o grande sorteio lá na Praça Central que está sendo reformado também, né? Exato. Por exemplo, nesse 31 de... são três sorteios. 31 de outubro, 30 de novembro e 23 de dezembro. Por exemplo, dia 31 de outubro, o que vai ser sorteado aí? São 25 prêmios para deixar o Natal mais encantado, né, Salmos? Então, dia 31 de outubro será sorteado 10 vale-compra de R$ 500, né? Daí dia 31 de novembro, novamente, 10 vale-compras de R$ 500, né? E o último sorteio, dia 23 de dezembro, é o grande sorteio, vai ser um Celta 0km, modelo 2012, um notebook, duas televisões LCD, uma câmera digital. São cinco prêmios aí nesse grande sorteio, dia 23 de dezembro, né? É, pessoas que compram, são 68 lojas, né, companhiais? São 68 lojas participando da promoção e a cada R$ 50,00 em compra, a pessoa ganha um cupom, né? Então, ela vai no comércio, ela adquire seus produtos, né, participam, assim, nas lojas que estão participando da promoção e a cada R$ 50,00 ganha um cupom. Eu te pergunto o seguinte, aí, para esse sorteio, por exemplo, do dia 23, aí também, do carro, do Celta, esses sorteios que foram, por exemplo, sorteios no dia 31, volta para a urna também ou não? A partir que faz o sorteio, esses cupons, eles vão voltar para a urna. Vão voltar para a urna. É, porque essa campanha é toda regularizada pela Caixa Econômica Federal e tem alguns critérios que a gente tem que seguir. Então, é feito o sorteio, a gente tira um xerox do cupom e esse cupom volta para a urna para participar novamente do grande sorteio, dia 23 de dezembro. Quer dizer, o cupom em forma de xerox, então, né? Não, nós ficamos com o xerox. Ah, do xerox? O original volta para a urna. Ah, o original volta para a urna. Qual a expectativa aí, em termos de movimento, com a promoção natal mais encantada do CDL? E o que o CDL espera em relação às vendas? É porque a gente até estava conversando fora do ar, o Geraldo César, de que esse ano as vendas não foram muito boas para o comércio de boas, né? Sim, nós vínhamos dos últimos anos um crescimento de 10% ao ano, de crescimento, o Brasil em todo, né? E esse último ano, a expectativa agora é para fechar o ano com um crescimento de 4,5%, né? Sim. Então, comparado com os anos anteriores, infelizmente, não é um crescimento o que todo mundo esperávamos, né? As vendas, por exemplo, natal do ano passado foram boas, né? Sim, como eu comentei antes, Salmos, nós tínhamos um crescimento aí de 10%, nós vínhamos dos longos anos, assim, de 8%, 9%, 10%, nós vínhamos num crescimento. E esse ano, infelizmente, deu uma queda no crescimento, isso no Brasil, num todo, né? Mas essa crise mundial aí também, né? Está começando agora a afetar o mundo aí também, né? Sim, tudo influencia, né? É uma alavanca, né? O governo cortou um pouco o crédito também, né? Então, tudo isso influenciou para esse crescimento não ter esse número, assim, esse número diminuído. Por exemplo, como é que o cliente vai saber, ele vai ter um adesivo na loja que está conveniado com essa promoção, o Natal mais encantado? Sim, Salmos, cada loja vai ter um adesivo, vai ter banner, a gente também está com divulgação de outdoor, divulgação no jornal, vai sair o nome das lojas que estão participando da campanha, né? E cada estabelecimento faz a sua propaganda interna também, né? Existia sempre uma... porque é aquela coisa, o cliente vai lá onde tem uma promoção, onde tem prêmio e o cliente já pede, né? Sim, com certeza, esse é o intuito da CDL, é valorizar o nosso cliente aqui de Timbó e fazer com que ele queira comprar nos estabelecimentos aqui da nossa cidade, né? Incentivando a compra e com isso também ele tem a oportunidade de participar aí de um grande sorteio de um carro zero quilômetro, né? A cada ano, por exemplo, nesse ano, são 68 lojas parceiras nessa promoção. O ano passado foram quantas aproximadamente? A CDL vinha nos últimos anos, há três anos que nós não fizemos campanha de Natal, né? Sim. Porque mudou a... nós tivemos que fazer ela regularizada pela Caixa Econômica Federal e tem alguns requisitos que tem que ser preenchido, né? Nós temos que mandar toda a documentação dessas 68 empresas para Brasília, se tiver algum erro de documento, que não foi preenchido corretamente, volta essa documentação. Então, assim, era bem complicado e nesse último ano até eles tiraram algumas exigências. Então, por isso, resolvemos fazer a campanha, né? E começamos muito cedo, começamos a mandar a documentação para Brasília já no mês de maio. Certo. Inclusive, agora que começou a campanha, primeiro de outubro, teve cinco empresas que queriam participar da campanha. Só que, infelizmente, não tem como, depois que começou a campanha, ter mais adesões para participar. Então, quer dizer, desde sábado, Internautas, a promoção Natal Mais Encantado aqui de Tibote, CDL, né? São três sorteios, 31 de outubro, 30 de novembro e 23 de dezembro. Então, é aquela coisa, você compre nas lojas conveniadas, nunca esquecendo de pedir o cupom, né? Sim, a cada R$50, o cliente tem direito a ganhar um cupom, né? Pois é. Só lembrando que esse sábado, nós temos o sábado mais, que vamos trabalhar das oito da manhã até 16 horas, sem intervalo, né? Depois até do intervalo comercial, quero saber de você aí, como é que fica já o horário natalino. O ano passado a cidade estava muito bonita, enfeitada, essa parceria Prefeitura e CDL. Depois eu quero perguntar, isso tudo depois do intervalo comercial. Voltamos já já.